Olá, nós viemos aqui ao bairro de São Cristóvão e onde você verifica esse grande córrego de água é por onde passa a vazão da água de todo o bairro de São Cristóvão. Todo esse lixo que está sendo retirado do local, está sendo limpo desta forma aí, é para evitar que as casas aqui da Redondeza inudem novamente como ocorreu no último sábado, na madrugada de sexta para sábado. O que ocorre? Ocorre o seguinte, a Prefeitura está retirando as antigas manilhas, que são com uma vazão de 80 centímetros, que foram colocadas de forma errada, sem o conhecimento da engenharia correta e por isso estão sendo substituídas por manilha de 1,20m, como você vê aqui nessas imagens com exclusividade. Este trabalho importante é para que a vazão das águas seja maior, para evitar o acúmulo nos quintais e o alagamento das casas aqui do bairro de São Cristóvão. Todos esses pontos críticos, aonde a alagação é muito forte, a Prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura, estará fazendo um serviço minucioso, com muito cuidado, para tentar deixar o escoamento correto, para evitar novamente que as casas sejam inundadas pelas águas. Com a imagem de Vinícius Júnior, reportagem de Chaguinha de Maitá, aqui você fica sempre bem informado, porque aqui a informação é de verdade. do Averno do Averno do Averno do Averno A¥.